O que é o crime? Para poder evitar que esse crime ocorra. Antigamente, eu trabalhei em DEAN, em um ano de 2000, na DEAN Centro, na época em que não havia a lei Maria da Penha. Onde só era a lei, em 1999, de menor potencial ofensivo, que realmente as mulheres, elas eram até, não eram nem que elas iam, elas eram levadas. Pingando sangue, vizinho, parente, filho, levava a delegacia. Chegava nos agressores, que a gente chamava, às vezes intimava, ele já perguntava quantas cestas básicas eu tenho que pagar. Já estava acostumado, e o pior é que o que eles tinham que pagar com pena, para comprar a cesta básica, ele descontava do dinheiro que ele dava para a mulher, até para a subsistência da casa, para alimentar os filhos. E, em resumo, a mulher também não fazia questão via delegacia, porque ela era penalizada duas vezes. Além de apanhar, ainda tinha que sofrer a falta do dinheiro. Com o advento da lei Maria da Penha, em 2006, é uma lei que praticamente, parece que 84, 89% da população conhece, ou pelo menos já ouviu falar, e sabe do que se trata. Nós sempre dizemos que a lei Maria da Penha foi uma lei que realmente pegou, que os jovens se falam, não, essa lei não pega, não. A lei Maria da Penha está presente quase, né, quase 84, 89%, que eu não sei direito, está ciente do que acontece. E, antigamente, elas esperavam, e agora a pena é prisão, a primeira coisa que tiraram foi essa pena pecuniária. Agora é proibido penalizar com qualquer coisa. O homem realmente vai preso, tem conversa. E se a mulher pedir aquelas medidas protetivas, que são o máximo, para mim, da lei Maria da Penha, se ele descumprir, se aproximar sem poder, entrar em contato, telefonar, qualquer coisa, ela leva a delegacia, leva a cópia do que foi concedido a ela, e ele pode ser preso, pode ser decretado uma prisão preventiva de imediato para ele. Agora, elas não estão mais esperando apanhar. Elas agora, na ameaça, nós já estamos quase 50% de lesão corporal e ameaça, já está quase equilibrado, porque elas são ameaçadas, elas já vão à delegacia. E com ameaça também pode prender. E agora, recentemente, acho que de seis meses para cá, aumentou muito também o registro de ujúria. Esse registro não prende, a pena é abaixo do que pode prender. Mas elas, quando elas são ofendidas, ofendidas moralmente, são xingadas, elas já vão, antes de serem ameaçadas de qualquer coisa, elas vão à delegação. Os agressores são chamados, e lá já é, quer dizer, lá ninguém bate, ninguém... Mas também ninguém oferece água gelada nem cafezinho. É realmente, quer dizer, eles sentem que a coisa é séria e que eles estão correndo risco de irem para a cadeia, que é o que a DDP, e com isso, tem de repente as coisas vão melhorar. A delegacia de atendimento à mulher, ela não se preocupa com o aumento de registros. Em outras delegacias, eles têm que diminuir. Para nós, não. Quanto mais aumentar, não é que aumentou a violência doméstica. É que aumentou, digamos, a confiabilidade. Eles estão confiando na polícia. Eles vão à polícia registrar, e essa visibilidade é muito importante. Nós atendemos não só Nova Iguaçu, como Milópolis, Mesquita, Queimados e Japeri. É muita coisa, e elas não têm, eu estou dizendo, elas realmente não têm problema de se deslocarem de qualquer outro desses cinco municípios. Elas vêm à delegacia, claro, são atendidas. Quando tem, nós sempre temos, conduzidos por policiais militares do vigésimo, eles trazem flagrante para nós, quando eles conseguem, né? Quando a mulher chama e o agressor ainda está em casa, eles levam lá. Quer dizer, nós trabalhamos em conjunto, né, Coronel? Mas só que para crime entre quatro paredes, a prevenção, nem tendo um policial para cada cidadão. Às vezes as pessoas não fazem registro, não fazem comunicação, e eu não tenho esses dados para atuar naquela área. Então, peço a todos os senhores que façam registro, façam informação na delegacia, para nós podermos ter essas informações e podermos direcionar o policiamento para cada área. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos.